Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Giva do Cabelo de Info e trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje vamos fazer o teste aqui do SSD Kingdia. Já esqueci o nome. Kingdia. É tanto King que eu até esqueço. Kingdia, beleza? Que eu fiz um box recentemente. Eu vou deixar o card aí para vocês, beleza? Testando ele no PCI Express X1. Tem um adaptadorzinho que eu também vou deixar o cardzinho aí para vocês também. Belezinha? Show! Aí eu vou testar ele aqui na máquina. Na minha máquina que eu uso aqui, atual, que está difícil de ir embora porque minha placa para o Ryzen está lá no correio. Ela já vai para duas semanas e não vem. Então, quando ela chegar e finalmente eu tiro aqui minha placa do FX aqui e vou atualizar minha plataforma aqui. Vou atualizar minha plataforma aqui para uma plataforma mais nova. Ryzen 2600. 52600. Bom, beleza. Lembrando o seguinte, galera, que quando você utiliza uma máquina de certa forma antiga ou usada, você está preservando o meio ambiente. Você está reciclando algo que seria jogado fora ou descartado. Você está reciclando. Se funciona ainda, usa. O dia que ela não der mais jeito, que parar de funcionar ou não te atender em nada mesmo, aí você troca por outra, beleza? Mas vamos lá. Vamos testar. Vamos para a tela aqui, para o Disque Info e Cristal Disque Mark. Beleza, estamos com eles abertos aqui. Aqui vocês estão vendo aqui meu HD de 500, que está conectado aqui. Meu SSD da Golden Fee, velho de guerra, que já está indo aí para os seus 11, 12 meses ou quase um ano. Aqui eu nunca consigo lembrar a data exatamente. É saudável. Temperatura padrão de 40 graus. Aqui está sempre essa temperatura. Isso é, eu acho que não tem um medidor de temperatura, então ele está sempre esse padrão. Aqui eu tenho o outro HD de 2TB, onde eu coloco praticamente todos os jogos aqui que eu vou usar para testar mais à frente, né? Beleza, até instalei mais alguns que tem que aproveitar que a Epic está dando jogos de graça para caramba aí. Você tem que aproveitar e pegar os jogos que for bom. Se for muito bom, não tem problema. Você às vezes pega assim mesmo. Alguns jogos que você pode não só aproveitar para você, mas também são apropriados para crianças. Ou se não for um conteúdo pesado, um jogo muito pesado, você pode aproveitar. Aproveitar tudo que é de graça, mano, tem injeção na testa. Beleza? Então, a minha biblioteca está gigantesca só com jogo de graça, então você não pode perder essa oportunidade não. Belezinho, então vamos voltar aqui para o vídeo aqui. Vamos lá. Aqui é a unidade F, é onde está o SSD NVMe, aqui é o NVM Express. Ele está no PCI 2.0 X1. Ele suporta o PCI 3.0 X4. Belezinho? Então, está aqui. Ele já foi ligado 25 vezes e o número de horas ligado, 45 horas. Desde quando eu cheguei, eu testei na 775, porém, na 775 eu ainda não tinha o sistema instalado para poder validar ele se ele é reconhecido. Aí, em breve, também vou estar testando no 775 se ele é realmente reconhecido também. Testei numa 1155, também reconhecido perfeitamente, sem problema. E aqui, agora, eu estou usando uma placa AM3+, uma da Gigabyte, GA970DS3P, beleza? Para FX, processadores FX. Aí, aqui, temos ele aqui, ele está na temperatura atual agora de 45 graus. Estamos aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, verãozão. Esses dias tem chovido, mas hoje até que está quente, então ajuda a elevar a temperatura, beleza? Então, vamos agora iniciar aqui o teste dele aqui, vamos selecionar a unidade que eu vou testar, a unidade F. Vocês podem ver que está vazia, não tem uso. Vamos realizar o teste em todos os setores para ver como se comporta ele e, inclusive, a temperatura. E lembrando aí, nesse tempo que ele vai realizando o teste aqui, eu gostaria de deixar um abraço aí para a galera aí que está sempre me ajudando aqui, comentando, me ajudando, dando força, dicas. Que é o Bira, do Bira Retro Games, o RD3, R3DN, Paulinho, beleza? Paulo Soares, lá do canal do Paulo Soares, lá, eu gosto de postar vídeo de GTA direto. Bira traz sempre também uns testes aí com jogos, outras configurações também de PC e traz alguns jogos bem retro. Dá uma olhadinha lá, dá uma força, eu vou deixar o link do canal deles na descrição, belezinha? E também agradecer, né? Já temos 459 inscritos. Pô, brigadão mesmo pela força, galera. Obrigado aí por ajudar esse doido aqui. A gente tenta aí trazer dicas, ajudar a galera e começar a desfacilitar o uso da gente aí com PC, que é sempre complicado. Então, aí, obrigado mesmo de coração para todo mundo aí que está me dando essa força, beleza, meus amigos? Aí está indo para o segundo setor, eu vou esperar ele finalizar esse bloco aqui desse primeiro, dessa quarta, finalizar essa etapa aqui da parte de leitura para dar uma olhada como é que vai estar a temperatura, para ver se vai ter uma mudança na parte da temperatura, beleza? Primeiro setor, vamos agora para o quarto setor. E o que acontece? Eu também estou com a ideia de trazer, como eu já tinha falado, eu queria trazer um da 15. Porém, a opção que eu achava que era a mais barata da 15 é até uma questão de atenção, que na hora de comprar a gente tem que observar bem. Por quê? O modelo mais barato de 256 na 15 é R$ 170, se não me engano, é um M2. Não é o NVMe, não é o M2, que ele tem a mesma velocidade do padrão SATA no SATA 6, SATA 3, quer dizer, SATA 600, ou também, se você preferir, FAPARACIM. Aí, o que acontece? Eu acabei achando uma outra opção, que no caso é o Kingspec. Achei o Kingspec a R$ 190, na versão de 256 GB. Então, eu estou mirando nesse próximo SSD para trazer, inclusive, para testar no X1 também, nesse adaptador, e testar na minha placa-mãe. Quando ela chegar, aqui é a placa-mãe que tem slot, eu quero ver como se comporta e, enfim, instalar o sistema operacional e fazer o uso desse SSD na máquina, ver a velocidade, ver como é. Entender como funciona e como ele, como é que você vê o uso, velocidade, sente a abertura do sistema operacional mais rápida, tudo. Quero ver como é que é. Apesar que a minha máquina em si, o Windows inicia mais rápido que a BIOS, a BIOS demora para iniciar, por incrível que pareça. Demora para abrir a tela de BIOS, aí para depois dar aquele logo da Gigabyte, aí a placa, aí sim, inicia o Windows. Então, a minha demora mais é na placa do que no próprio sistema operacional. O sistema operacional com SSD não tem problema, a compensação. O tempo da inicialização da BIOS é que é demorável. Eu não sei se é porque a plataforma é diferente, a AMD, porque eu não sinto essa mesma demora. Quando você está usando uma placa da 1155, por exemplo, uma execução de mesma época, eu tenho aqui uma 1155 aqui, até que inicia bem rápido. Tanto a inicialização de BIOS, quanto a inicialização do sistema operacional. Agora vamos ver aqui a temperatura, já que fechou a parte de leitura. Beleza, ele já está no nível de alerta aqui, que é o amarelo, ele está em 54 graus. Realmente, ele aquece muito e é a questão de você utilizar um dissipadorzinho para ajudar a manter a temperatura bem baixinha, bem estável, dentro do limite aceitável. Então, é uma questão que eu também já vou ver para frente, adquiri um dissipador para colocar no SSD para ver também como se comporta com a questão de temperatura. Aqui eu estou vendo que ele está atingindo 54 graus. Então, tudo bem que é questão de teste, mas eu não sei como se comportaria ele estando cheio, realizando testes, ou testes de estresse. Sereia bom ver no Ida64, alguma coisa do gênero, para você ver como se comporta a temperatura. Mas aí, para o Ida64, eu não tenho... a minha versão trial já expirou. Eu teria que adquirir uma licença e isso para frente eu vou ver como eu consigo programas para a gente realizar mais testes, mais agressivos, com mais detalhes. Beleza? Finalizou tudo e nós podemos ver a velocidade de leitura, velocidade escrita. Não foge muito pela capacidade dele de 128, do que é o padrão SATA, no caso SATA 3 ou SATA 600, porque ele está no PCI X1, na versão 2.0, que é uma versão mais antiga, que não traz muita velocidade. Beleza? Tem suas limitações. Aqui, a velocidade que ele trouxe, tranquilo, dentro do esperado, dando um adaptador. E ele atingiu a temperatura máxima de 54 graus. Já está reduzindo, porque já acabou a carga de uso dele, então está começando a reduzir. Mas é uma questão que a gente deve levar em conta, utilizar um dissipador para manter a temperatura desse SSD bem controlada, bem baixa, bem tranquilo. Belezinha? Ok. Então, meus amigos, esse vídeo aí que eu deixo para vocês. Se gostar, inscreva-se no like, família. Te convido a se inscrever no canal, se é a sua primeira vez por aqui. Beleza? Aguardo o feedback de vocês nos comentários. Então, é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo e fui! Fique com Deus e até o próximo vídeo.